E hoje o padre Valmir Garcia vai nos responder uma dúvida sobre a quaresma. Estamos aí num tempo da quaresma aprendendo mais e mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé. Hoje ele vai falar sobre o jejum. Tem devoto querendo saber se o jejum é uma forma de abrir o coração para o próximo. Vamos conferir a resposta. O jejum é uma oportunidade excelente que Deus nos dá para voltarmos o nosso coração para o outro. Jejum, é bom nós explicarmos isso, que não é ficar sem comer. Lá no livro do profeta Isaías fala que o verdadeiro jejum é você dar liberdade aos cativos, você visitar os doentes, você oferecer a oportunidade para o outro ser evangelizado. E também, claro, você abstendo-se de alimento, você está freando o seu corpo, as suas vantagens e também as suas paixões desordenadas para viver uma integralidade maior com o seu corpo e também com os outros.